Pessoal, olha que coisa, Bolsonaro dando um banho em Lula no que se refere a apoio de deputados. A janela de inscrição partidária realmente mostra o que as pesquisas não estão mostrando. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Zé do Povo, estatista Ancap e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, está encerrando hoje, dia 2 de abril, a janela de transferências partidárias. Então, até o final do dia de hoje ainda podem haver transferências. Tem gente falando que era só até ontem. Não, não era só até ontem. Hoje ainda pode haver transferência partidária legalmente, até o final do dia. Então, amanhã a gente vai fazer um apanhado. Tem um monte de histórias do Moro aí que foi, aí disse que ia ser candidato, agora estão querendo expulsar ele do União Brasil. Está arriscado o Moro ficar sem partida, hein? Vão entender esse assunto todo aí, mas eu vou deixar para falar sobre isso amanhã, porque amanhã a gente vai ter certeza sobre todos esses direcionamentos de janela partidária e daí dá para fazer um vídeo mesmo conclusivo sobre quem ficou, quem saiu, quem foi para onde e o que vai acontecer a partir daí. O ponto importante é, o que a gente já tem de informação aqui é justamente que o Bolsonaro ganhou de lavada do Lula no que tange a esse tipo de adesão de deputados. E não ache que isso é pouca coisa, não. Isso faz uma diferença enorme, porque, lembra, o grosso desses deputados vai estar querendo se reeleger este ano. Então vão ter que estar fazendo comício, vão ter que estar em cidade, viajando, fazendo campanha e, lógico, estando no partido do Bolsonaro, vão fazer força nesse sentido. O que a gente viu aqui? A gente viu que, por exemplo, o PL subiu de 42 deputados para 73, superou o PT, que oficialmente agora soma 56 cadeiras. Ou seja, teve um aumento de apenas 3 deputados no PT. Mas é pior do que isso, tá? Essa imagem, olhando só o PL, pode dar impressão que o PL agora é o maior partido da Câmara, a maior parte dos deputados que veio para o PL veio da União Brasil, mas isso aqui dá uma ideia, só o PL e o PT não dá uma ideia perfeita. O ideal é você ver a goleada considerando todos os partidos que apoiam o Bolsonaro e todos os partidos que apoiam o Lula. Então, se você pegar, juntar PL, PP e Republicanos, que são os três partidos que apoiam o Bolsonaro, a trinca do Centrão, como o pessoal chama, eles ganharam 61 deputados e foram de 101 para 162 até amanhã da sexta-feira. Como eu falei, isso ainda está acontecendo, hoje ainda pode acontecer ainda, a gente vai ter uma figura completa amanhã, mas tudo indica que vai ter esse crescimento desse tamanho mesmo. Os partidos que apoiam o Lula, não só o PT, o PSB, o PCdoB e coisa e tal, a bancada total diminuiu de 109 para 100 deputados. Ou seja, se você contar o PT sozinho, o PT cresceu três deputados nessa janela partidária. Só que, se você contar todos os partidos que apoiam o PT, que apoiam o Lula, houve uma diminuição de nove deputados. Ou seja, a situação realmente está muito ruim para a esquerda lá. Por quê? Primeiro porque, como eu falei, os deputados puxam votos para o candidato a presidente. Eles vão acabar fazendo campanha, distribuindo o Santinho, correndo atrás, eles têm a base eleitoral, os cabos eleitorais deles vão correr atrás disso daí e nisso vão ajudar Bolsonaro. Não subestimem esse tipo de coisa. Eu sei que todo mundo gosta de pensar que não, eu voto porque eu sei o que é melhor para mim e coisa e tal, ideologicamente, mas tenham em mente que a grande maioria dos brasileiros não está nem aí para essa eleição. O pessoal tem que ser convencido, tem que ser buscado pelos cabos eleitorais e coisa e tal. Então, esse tipo de força de ter deputados do seu lado faz diferença, sim. E tem esse lado, mas tem um outro lado também, que é o lado que eu falo para vocês, aquelas pesquisas que davam Lula ganhando no primeiro turno e coisa e tal, aquela diferença enorme. Olha, Bolsonaro não tem nem chance e coisa e tal. O grande objetivo da mídia e da esquerda naquele momento era justamente tirar apoio de Bolsonaro, era fazer com que deputados saíssem do apoio de Bolsonaro achando que ele não tinha mais chance, justamente para enfraquecer a candidatura dele. Isso não aconteceu. Ao contrário, o que a gente está vendo é que o Lula está perdendo candidatos, está perdendo deputados nessa dança das cadeiras e Bolsonaro só está ganhando. É aquilo que eu falo para vocês, isso vale muito mais do que uma pesquisa eleitoral, porque pesquisa eleitoral, meu amigo, as que valem mesmo são as que os deputados pagam para fazer e eles não revelam, é coisa interna, eles mesmos compram e contratam para fazer isso. Quando alguém contrata e distribui para todo mundo isso daí de graça, o cara tem que estar ganhando alguma coisa. Ele está ganhando justamente o interesse em alterar o quadro político, era o que eles estavam fazendo com essas pesquisas enormes aí. Então é isso daí, Bolsonaro está muito bem na fita, o que indica aí com os deputados, não apenas indicando que ninguém está acreditando de fato nessas pesquisas aí, todo mundo sabe que Bolsonaro tem uma chance enorme de ganhar essa eleição. Eu diria que a chance dele não ganhar é muito pequena, mas mais do que isso ele vai ter aí uma senhora tropa de ataque para essa eleição. Agora, uma coisa que é importante notar também é a diminuição do União Brasil. União Brasil, que vocês lembram, era o partido que era o PSL do Bolsonaro e cresceu muito justamente porque tinha muita gente do Bolsonaro que foi para lá, só que o PSL, mais um traidor aí nessa história, saiu do apoio do Bolsonaro, ficou independente, juntou-se com o DEM, ele tinha uma bancada de 78 deputados, era o segundo maior partido da Câmara e agora tem 47 deputados federais, ou seja, caiu para quase a metade do que era antes. E como muitos desses deputados sequer vão se reeleger por conta de não estarem mais apoiando o Bolsonaro, o União Brasil realmente deve fazer um proveito muito bom do fundão eleitoral esse ano, porque tudo indica que não vai haver mais fundão eleitoral tão massivo assim nos próximos anos. O pessoal ficou brincando aí de, ah não, vamos fazer oposição, vamos apoiar o Dória, não sei o que lá. A menos que em algum momento o União Brasil acabe indo para o lado do Bolsonaro, o que eu não descartaria de forma alguma. Você sabe, já fecharam a porta para o Moro lá, o Moro falou que quer ser candidato a presidente, o pessoal já não está gostando dessa história, a situação toda está muito estranha lá, mas a gente vai falar disso amanhã, quando tiver já fechada a janela partidária e a gente puder ter conclusões definitivas nisso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.